Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos conhecer o Lauro Xamã. O cara é medalhista olímpico nas Paralimpíadas do ano passado. Vamos ver? Eu comecei na bicicleta sempre como meio de transporte. Eu sempre fui para a escola, fazia favores para a minha família, para a minha mãe, principalmente para a minha avó, de bicicleta, como ir na padaria. Sempre foi meu meio de locomoção, até para fazer outro esporte. Eu nasci com o pé torto congênito, o pé esquerdo virado para o lado de dentro. Eu sou atleta da classe C5, com grau de categoria mínima, a última classe com menos grau de deficiência. E eu vim no esporte na parte de competição em 2001, com o convite de um amigo meu a participar de uma corrida de motobike. Eu tinha uma bicicleta muito simples, fui, participei da minha primeira corrida e me apaixonei pelo esporte, sempre gostei muito da bicicleta. E conforme o ciclismo foi aparecendo na minha vida, eu tive que mudar, porque na minha cidade tinha uma equipe de ciclismo e não tinha uma equipe de motobike. Então eu tive que me adequar ao ciclismo. Pena que no ciclismo paralímpico hoje em dia não tem motobike, ainda só estrada e pista. Mas eu me apaixonei pelo ciclismo de estrada, foi assim, como eu posso dizer, foi a melhor coisa que apareceu na minha vida, foi o esporte e, claro, o ciclismo. E só tenho a agradecer a todas as pessoas que fizeram parte para mim estar nesse esporte tão maravilhoso. O meu maior sonho, com certeza, eram essas medalhas no Rio, não vou mentir. Eu sonhava tanto com esse momento, eu não esperava ter ganhado duas medalhas, eu fiquei muito feliz. Foi a primeira medalha que a gente conseguiu no ciclismo, tanto eu quanto a Confederação Brasileira inteira. O meu companheiro de equipe, o Celito Jorge, a gente está muito feliz com essas medalhas. E continuar no ciclismo, acho que pelo menos por mais quatro anos, fazer mais uma Paralimpíada. E se Deus quiser, me der força, fazer mais um ciclo e competir mais uma Paralimpíada. Bicicleta para mim é tudo, né? Para a bicicleta, para mim, eu quero daqui, vamos por, daqui 10 anos eu quero estar andando bicicleta com meu filho. Daqui 30 anos eu quero estar andando bicicleta com meus netos e assim para frente, sabe? Bicicleta para mim é, acho que para mim é tudo, assim, é bicicleta e família, sabe? Eu sou um cara muito apegado à minha família, então, com certeza, bicicleta, esporte, família, para mim é tudo. Você que levou sua magrela para dar uma volta, aproveita as dicas do nosso querido Mario Cana de como limpar a sua bike. Para fazer uma lavagem em casa, primeira coisa, tirar o sujeira superficial com água, certo? Então, depois, algum desengraxante, né? Pode ser o que? É biodegradável, né? Biodegradável cítrico e tal. Esse que a gente usa em bicicletarias, que é específico para bike, né? Esse eu encerrei, a borrifação. Aí pode, nas partes mecânicas, usar um pincel. É, dá uma esfregadinha, né? Porque só você borrifar, ele não acaba não. Tem que dar alguma... Então, de pincel, acabei. Agora vamos de detergente. Uma detergente comum. Eu falei do lance do detalhe da corrente, que é uma peça que você tem que lavar bem, né? Se o conjunto motriz é importante. Mas a corrente tem que estar sempre limpa, né? Sim, a gente acaba lavando bastante. E é diferente o lance da lavagem da bicicleta e da lavagem do carro. Lavagem do carro é estética, né? O cara, você tem o carro limpo por dentro, limpo por fora. A bicicleta, quando você limpa, não é só o estético. Você está limpando a parte mecânica. Então, não é uma frescura gastando água. Na verdade, é um outro lance, né? A bicicleta é diferente do carro, né? Uma gota em cada elo. Uma gota em cada elo. Mais é ruim, menos é ruim. É isso aqui, ó. Porque o que entra em contato com a coroa, a cassete, é esse rolete do centro da corrente. O resto não precisa de lubrificação. É, isso aqui é essencial. É primordial que você tenha alguma lubrificação que não seja o óleo adequado ou a bicicleta não esteja tão limpa, mas essa limpeza e lubrificação periódica é primordial, né? E aí o segundo passo que eu vou dar uma borrifada de WD aqui em algumas partes. Vou começar por aqui, tá? Isso é mais estético mesmo, né? Ou vai inibir corrosão em cabeça de parafuso. Isso não é uma lubrificação, isso aqui não é um óleo, é um desengripante, né? Mas ele pode ir na pintura que não tem problema, deixa um aspecto mais bacana, fica brilhante, a bike fica com cara de limpa. Após o intervalo, vamos bater um papo com o artista Cobra. Conhecer sua arte e sua paixão pelas bikes. Fica aí, a gente já volta. Que o cara é artista e tem talento, todo mundo já sabe. Agora, que ele curte nadar e pedalar, e aliás retrata isso em suas obras, pouca gente conhece. Vamos ver isso? Olha, eu gosto de... Na verdade, os meus murais, eles falam do meu universo, né? As coisas que eu acredito, as coisas que eu vivo. E eu faço muitos murais, eu tenho um projeto, por exemplo, chamado Green Pincel, onde eu falo da proteção ao meio ambiente e aos animais. Eu sou muito ligado à causa de proteção aos animais, né? Então, se andar aqui pela vila, você vai ver mural, murais contra touradas, contra rodeio, de caça das baleias e tudo mais, e as bikes entram também nesse quesito, né? Que é algo que eu gosto, algo que eu admiro e é algo que eu acho que faz bem para o meio ambiente, faz bem para a cidade, faz bem para as pessoas e por isso que eu acabo utilizando as bikes também como uma reflexão, né? Trazendo isso aqui para a cidade, até como uma cena romântica como essa, né? E o Albert Einstein, né? Que o título daquele mural é Genial é andar de bike, né? Que a gente sabe que o Einstein, em muitas das suas criações, ele fazia enquanto andava de bike, né? Então, é algo que inspira todo mundo até hoje. Na primeira memória, acho que foi uma Calói, uma bike Calói, vermelhinha, com as rodinhas, assim, que meu pai me deu de presente de Natal. Acho que eu tinha, sei lá, sete, oito anos, por aí. Olha, eu não sou, não me relaciono com muitos esportes e tal, né? Mesmo porque eu já passo o dia inteiro subindo e descendo escada, em cima de andame, já é um esforço físico muito grande. Mas tem dois que me chamam muito a atenção, assim, que durante toda a minha vida eu pratiquei, né? que é bike, justamente, e natação. Mas eu tive um período, um período um pouco difícil, um período que eu fiquei um pouco doente e tal, tive que parar um pouco, mas agora eu estou retomando novamente, até pela facilidade agora dessas ciclovias aqui em São Paulo e tal, está ajudando um pouco mais, né? Olha, eu acho que tem também uma questão de próprio condicionamento físico, né? Que pra te falar que é fácil chegar e ficar subindo e descendo escada o dia inteiro, não é. Então andar de bike também me traz um condicionamento necessário pra conseguir fazer meus trabalhos. Agora mesmo eu estou indo pros Estados Unidos, vou fazer cerca de 20 murais lá e como eu vou estar em Manhattan, vou circular de bike lá o tempo todo. Eu acho que o meu trabalho também surgiu aqui na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é a minha musa inspiradora, assim, né? E tanto caminhar quanto andar de bike possibilita pra todas as pessoas uma visão diferente da cidade, né? Então é um privilégio você poder andar por essas ruazinhas aqui da cidade, perceber os jardins, perceber as pequenas esculturas, tudo que tem ali, né? Passando de carro, infelizmente, a gente não percebe nada da cidade, né? E quem anda de bike, na verdade, eu acho que acaba contribuindo também, não só pra si mesmo, pro seu condicionamento físico, porque é um hobby também, né? Mas pra cidade como um todo, né? Porque é um benefício pra cidade. Então, cada pessoa que tá andando de bike aqui tá causando um bem pra alguém que tá dentro do carro, né? Então, isso é um lance que a gente sabe. E quando eu pinto murais como esse, eu sonho em ver a cidade de São Paulo um dia como uma Mr. Dunn gigante, assim, né? Com muito mais bike, muito mais gente envolvida com isso. Mas claro que isso é cultural, né? Então, a gente tem que começar. Eu acho que nós começamos, assim, né? Um passo inicial pra uma revolução muito maior que tem que vir por aí, né? Acho que diminuir radicalmente o número de carros e aumentar radicalmente o número de ciclovias e acesso a bike e educação nas escolas pra que as pessoas vejam a importância de andar de bicicleta, né? As melhorias. Só tem benefício, né? Não tem nada de ruim em andar de bike. Carro, bike ou ônibus. Uau, tem um aplicativo que ajuda a gente a avaliar os modais da cidade. Vamos conhecer? A ideia do aplicativo, do Movi Cidade, surgiu pra estimular o usuário do sistema de mobilidade, da bicicleta, do ônibus e do metrô a ter um olhar mais crítico, avaliar o sistema que ele tá usando e engajar, talvez, o cidadão na melhoria desses sistemas. Conserve o aplicativo, o Movi Cidade, você escolhe ali o meio de transporte que você usou, no nosso caso aqui as ciclovias, e aí seleciona a ciclovia que você tá usando, no nosso caso aqui a Faria Lima, né? E vai aparecer já umas 8 a 10 perguntas pra você responder ali na hora. Primeiro a segurança com relação a automóveis, aqui ela é muito boa, porque ela é no canteiro central, bem segregada. Os cruzamentos são problemáticos, porque a Faria Lima tem bastante retorno, né? Então a gente pode dar uma nota mais baixa. Prioridade aos ciclistas no traçado. Aqui a ciclovia é bem reta, segue bem um caminho reto que os ciclistas costumam fazer, então não tem problemas quanto a isso. A sinalização daqui, alguns pontos não tem, é um pouco problemático, alguns pontos tá meio antiga também, podemos dar uma nota mais baixa. A largura da ciclovia é muito boa. A conexão no nosso caso foi tranquila também, ela é por ser bastante linear, e por ser longa, ela liga vários bairros da cidade, né? Facilidade de entrar e sair. Aqui não é tão bom, por ser um canteiro central, ter degrau de uma avenida de alta velocidade, é bem problemático isso aqui na Faria Lima. O pavimento também é sem problemas. A manutenção, tem muitos trechos que estão um pouco velhos, mas eu diria que tá bom ainda. E bicicletários no entorno. Diferente da Paulista, aqui ainda não tem tantos bicicletários, podemos dar uma nota um pouco mais baixa, e aí a nota final vai aparecer, que é 7.7. Depois, quem tiver com mais tempo, tem algumas perguntas pra fazer, ainda num questionário expandido, com mais detalhes, mas quem quiser pode concluir aqui o questionário. O aplicativo, a gente se forçou pra ele ser um aplicativo bem leve, bem fácil, pro usuário pegar, poder avaliar no dia a dia o sistema que ele usou, o ônibus, a ciclovia, de forma bem rápida, bem simples. É um aplicativo bem leve, pra não desestimular o usuário a avaliar. Então, cada viagem de cada usuário, a gente vai gerar um banco de dados bem grande, e pressionar o poder público, os órgãos competentes, para melhoria naquele sistema, tanto de ônibus, na SP Trans, aqui em São Paulo, quanto nas colovias com a CT. Fica aí, a gente já volta. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre outro esporte. Uma história de amor do nosso amigo Chico sobre a arte, surf e skate. Vamos conhecer? Minha história de skate começou quando eu tinha 6 anos de idade, eu fecho o olho aqui, parece que eu estou lá. Na rua do meu avô, a molecada era um pouquinho mais velha, eu era novinho, e eu olhava eles andando pra lá e pra cá, e aí eu queria, estava andando deles. Até que eu pedi de Natal um, fiquei esperando 3 meses, chegar o skate. E aí, a partir dali, quando eu tinha uns 7 anos, comecei ali brincando na rua e fui embora, até hoje com 37. Então, são 30 anos de skate, 30 anos tendo o prazer de conviver com essa paixão na minha vida. Então, eu vim sempre tendo skate como um apoio, um esporte na vida, nunca fui atleta de skate, profissional, nada disso, mas eu tinha o skate como um refúgio, uma forma de dar uma relaxada, de sair um pouco da coisa do só estudar, já de começar a trabalhar, comecei a trabalhar com 14 anos, então, de trabalhar, de estudar, então o skate era onde eu ia dar uma relaxada e extravasar, né? E a gente sabe que isso é importante pra que a gente possa ter uma vida equilibrada, extravasar de alguma forma. e pra mim foi o skate por muito tempo, até que, há quatro anos, eu resolvi migrar de uma vida profissional, totalmente estável em um mercado X para tentar a sorte fazendo aquilo que eu mais amo na minha vida, que é trabalhar com skate. E o surf, não só skate, é skate, surf e arte. Por isso que acabei chegando meio que nessa maluquice aqui. Não era só o skate, senão eu tinha ficado só no skate. Eu tinha o skate, eu tinha a arte, que já pintava quadros. Nesses quadros só vinham ondas, só vinham tubos quebrando, só vinham atletas surfando ondas de paisagens maravilhosas. Eu só via isso na minha mente e eu tinha que, de alguma forma, exteriorizar isso, né? Então eu comecei a pintar quadros. E aí eu vi que, fora os quadros, eu também gostava de skate. Aí eu fiz o primeiro skate porque eu já tinha acesso à marcenaria por conta da cenografia e tal. Comecei a fazer e tal. E aí eu começava também a olhar o aspecto ecológico porque eu gerava muito lixo quando eu trabalhava somente com a parte de cenografia e estande. Então, pô, você vai montar o estande e quando você volta, sai do galpão, tá lotado de madeira, você precisa dar um fim naquilo. Então aquilo também, todos esses fatores e a paixão fez com que eu falasse assim, não, eu vou tentar a vida no skate. E junto conosco vem uma série de jovens aprendidos, que é um projeto social que a gente tem focado no skate. E o Jesse, que é o rapaz que tava aqui, já vários desses skates foi ele que fez sozinho. Então ele já respira também essa Art Surf Skate junto. E aí saiu isso. Então, o skate ele tem algumas vertentes, né? Igual moto. Tem motocross, tem moto de pista, tem moto de viagem, de rua, tem aquelas shoppers. Skate é a mesma coisa, ele tem modalidades, né? Então a primeira coisa é a pessoa poder experimentar o máximo de opções de modalidade possíveis, né? Porque aí ela vai poder ver o que ela se identifica mais. E pode parecer que skate é uma coisa simples e não. Tem várias situações que podem favorecer ou desfavorecer o aprendizado. Então pra quem quer começar agora, o principal é um skate estável, né? Que não gere muita instabilidade pra quem não te dê trabalho, né? Estável. E que vá muito de encontro com aquilo que você gosta, o seu estilo. Se é mais clássico, se é mais acelerado, se gosta de fazer manobras, se não, se é só um passeio, um vento na cara mesmo pra dar uma relaxada. Então, dentre essas opções, é escolher um modelo que não seja ainda tão arrojável, criar a coragem, comprar os equipamentos de proteção que é importantíssimo, joelheira, cotoveleira, né? Capacete. E ir pra cima, pegar um dia de sol maravilhoso, achar um parque, chama a família, ou se você é mais jovem e não tem a família, chama os amigos, se reúne, faz um piquenique ali e vai andar de skate. Esse é o melhor remédio pra vida. Posso te... Depressão? Acabou depressão. Tristeza não tem. Os pais apoiando a atitude do filho de praticar esporte, estar lá presente, levar na aula e, se possível, andar junto, que é o que acontece em 80% dos meus alunos. E seis meses depois, o pai... O pai antes ele ia lá e ficava só no Wi-Fi. Seis meses depois, o pai tá dando grind, tá dropando, tá fazendo altas manobras. Com o filho, os dois se desafiando juntos, curtir naquele momento, isso não tem preço. O pai que apoia o filho, seja no esporte, seja numa ideia, seja numa ação que seja nobre, puta, com certeza, esse jovem vai muito mais longe do que ele simplesmente ter tudo e não ter nada. Bom, pessoal, semana que vem tem mais dicas de manutenção, viagens e tudo sobre o mundo da bike. fica comigo e vamos pedalar? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau.